E cresce cada vez mais o número de pessoas que fizeram um L, mas que agora estão arrependidos. Pessoas que esperavam picanha e que vão ter que comer abóbora. É verdade, pé de pano. Sem mais enrolação, vamos ver o que está acontecendo aí com esse pessoal. Mais um amigo meu, mais um amigo que votou no voinho Lula. Aqui arretado, meu amigo Thiago. Cara safada, votei nele, pensando... Que decepção para a esquerda no Brasil. O que é melhor das coisas, recebendo o meu auxílio, vendendo água e pipoca no sinal, ganhando 10 reais por U de ABNZ. Votei nele, meu auxílio foi cancelado hoje, ó. Isso é um safado, esse Lula, 9 dedos, safado. Eu ainda chamava ele de meu avô, de voinho, e cancelou. Tá aqui, ó, para você não pensar que é mentira, ó. Fui agora receber ele lá na caixa, e a caixa disse que estava bloqueado. Fui no cra, o cra disse, ó aí. O vovô da gente cancelou. O voinho. E não só foi eu não, por causa de gente lá, ó. Um milhão e quinhentas mil pessoas só. O que eu vou fazer agora? Trabalhar, a gente trabalha, corre atrás. Mas tá difícil o emprego, né, meu filho? Volte nele mais não, vô. Volte nele mais não. Faz o L, Thiago. Eu fazia o L. Faz o mais não. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Ah, bandido. Mais uma... É, pessoal, parece que tem muita gente aí se arrependendo de ter feito o L, hein? Como podemos ver neste vídeo aqui. É só comer abóbora e fazer o L. É verdade, pé de pano. Então, a solução é essa aí. Mas e você que assiste este vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Comenta aí embaixo. Compartilha este vídeo também pra mais e mais pessoas ficarem sabendo que tá todo mundo arrependido de ter feito o L. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Acabou!